Vamos agora para o nosso quadro favorito? Vamos! Vamos chamar o nosso quadro favorito, já é o momento. Oba, oba, oba! Olha, já dizia o Hamlet de Shakespeare. Mas também pode ser o Wesley Safadão, tá? A gente não tem muitas certezas de nada já. Cancelar ou aliviar? Eis a questão. Vamos lá, Fred. A gente vai jogar Cancela ou Alivia. É o seguinte, a gente vai mostrar algumas situações aqui pra você e aí você vai decidir se você cancela essa situação ou essa pessoa, aí você aperta o botão, ou se você alivia e deixa passar. Ok, vou selar aqui. Acontece. Se aliviar, você só avisa que vai aliviar. Vamos para a primeira situação, bora lá, roda pra gente. Vamos fazer arroz? Vamos. Mas com orientação de dona Lourdes. Claro, pô. Cara, caso eu faça todos os passos, será o primeiro arroz da minha vida. Não chora, não. Não, a visão tá parcialmente comprometida, assim. Foi a melhor cebola que eu já cortei na minha vida, malandro. Foi a primeira. Mas a melhor. Top, essa. Ai, soltinho o arroz, parabéns. É a dupla, Lourdes e Lourdinha. Lourdes e Lourdinha. Caraca, muito bonito. Sou o estagiário da Lourdes. E aí, Fred? Antes tarde do que nunca mais ou fazer um primeiro arroz dentro do Big Brother. Cara, olha, eu tomei o meu primeiro porre de álcool dentro do Big Brother. Então eu vou aliviar o álcool aí. Eu também, amigo, depois, amor, depois que eu entrei no gin, no tal do gin. É o caminho sem volta, meu fô. Gostou? Entendeu? O gin é o negócio que você bota ali com o moranguinho, açúcar mascavo aí e já era. Então o Big Brother é o local de primeiras vezes. É, várias, várias. Vamos para a próxima situação, gente. Vamos. Ah, eu achei que ia tocar. Não, a câmera está ali faz tempo. Girou lá para o daqui, ó. Vai tocar naquele lá, hein. Tem hora que tem ritmo. Sim, vai tocar. Fala. Eles já estão ligados, ó. Viraram para cá. Você é louco, mano? Eu estou lendo essas tretas, viu? Alface zoando a Kay roubando o Big Phone dela. O que você achou? Acho que a Kay merece toda a zoação, né, gente? Então eu vou aliviar o alface. Aliviou o alface. E cancelar a Kay. Pronto. Cancelar a Kay. Ele é quem era isso. Eu tenho o alface, eu fico confuso. Ele alivia, ele cancela, ele faz o que ele quer. Estou bagunçando com ele. Não, desculpa. Cancelou. Eu cancelei, é. Ah, tá. E aí, eles. Pronto. Obrigado, explicado. Que rola, deu um raiz. Obrigado. Agora, olha só, Fred, sabe o que eu queria te perguntar? Fala para mim, amor. Se você tem certeza de que você fez tudo o que você prometeu. Acho que sim. Será? Tem tudo, tudo, tudo. Eu não sei, mas eu acho que eu consegui aí uns 90%. Claro, tô. Tchau.